E aí, pessoal, tudo bem? Acabei de postar aqui na comunidade aqui do YouTube, beleza? A live de hoje. Dá uma pausa na música aqui e vamos jogar Breakpoint. O Shikon Breakpoint, beleza, galera? Primeiramente, bom dia a todos! Aí, voltou, parece. O que é que j'ai envie? Eu vou escolher o personagem aqui, que eu joguei 5 horas, ó. Ih, congelou! Eita! Ah não, voltou. Porque esse aqui de 47 horas é o save game que eu joguei com o Edu. Beleza? Então quando a gente for jogar junto de novo, o personagem já vai estar preparado aqui, ó. Então eu vou jogar com esse aqui, ó. Esse aqui eu estou jogando no modo solo. Dezembro é nóis. Partiu então. Ô Edu, não sei se você tá sabendo, mas... É que você não assina a Amazon, né? A Amazon Prime. Cara, a Amazon tá dando tanto jogo de graça, velho. Você vai jogar o modo conquista? Conquest? Velho! No... Tem que ver ainda. Eu não sei. Acho que eu vou jogar no modo campanha. O personagem. Ah, o Operation Modern. Ainda não sei, cara. Ainda não sei. Já tá disponível? Será? Tô meio vista hoje. É... Joga a campanha. Deixa a moda... Pra... Pra... Beleza. Eu vou jogar o modo campanha mesmo. Ai... Eu quase não consegui fazer live às oito da... Às oito hoje, velho. Acho que tanta coisa estava atualizando. Tem... Os chefões e tal. Ah, sim. Peraí. É... É um modo que deixa o Breakpoint mais parecido com o Wildlands. Entendi. Ó, o jogo tá funcionando perfeitamente. Ó, agora eu vou no menu. Vou aqui na... Na parte que... Ó... A parte da campanha que eu tô fazendo é essa parte aqui, ó. Beleza. Missões primárias. Vamo ver aqui, ó. Eu vou... Ela tá marcada já. Ah, o... Ah... Tá melhor. Porque... Ó, o jogo aqui pra mim... Ô... Pessoal. Ó, aqui ó. Eu tô jogando no Ultra. Tô pelo DXX. Parece que o DXX tá melhor. Ah... Beleza. Voltou normal. Às vezes a gente tem que matar alguns bichinhos pra poder pegar a pele, eu acho que é. Ou... Sei lá. Nossa, que vesbo. Deixa pra lá. Beleza, Dua. Beleza, Dua. Deixei a... A... Modo conquista pra não jogar junto então. Beleza. Partiu. Galera. É... É... Só lembrando pra você que... Que gosta do meu trabalho. Gosta do... Do jeito que eu faço os meus conteúdo aqui. E... Quiser... É... 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 Ajudar o canal financeiramente. Pra mim conseguir os jogos A chave do Pix Tá aqui na descrição Ou aqui embaixo Da live Qualquer valor Ajuda bastante Só lembrando galera Um aviso Pra vocês Se acaso ter algum dia Forzinha libera Pra ti Amanhã mesmo Olha, como eu consegui pegar a versão padrão A versão de standard Eu vou jogar, eu vou começar Vou abrir live Acho que é as 11 horas da noite Não, mentira Eu vou pegar Das 11 Pega uns 10 minutos Antes das Ai caramba É que o som tá muito alto aqui no meu headset Não consigo pensar É Entre a Do dia 8 e dia 9, beleza Eu vou conseguir jogar Infelizmente eu Como a versão Que eu tenho Não é a versão A versão Principal Que é a Suprema Então se eu fosse A versão Suprema E liberar pra me jogar Pra me jogar Hoje De hoje pra amanhã Beleza Infelizmente E a Game Pass Sim E a Game Pass Infelizmente Tá 50 conto Então Tá difícil O que eu corri aqui Então Entre o dia 8 e dia 9 Na madrugada Do dia 8 e dia 9 Eu vou fazer live Vou madrugar No Forzinha Mas o BF Cara BF Eu vou Eu vou pegar No A versão Como eu peguei a versão Gold Então eu vou jogar Acho que no dia 12 Eu vou baixar ele No dia 10 E eu vou jogar no dia 12 Às 6 da manhã Tô Tô de pé Pra jogar Não vou nem esperar Às 8 da manhã não Já vou Vou meter as Vou começar a live Já Logo cedo Igual Com o Cold War Galera Call of Duty Call of Duty Black Ops Cold War Eu comecei a No 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 horário do lançamento Beleza Inclusive Galera Quando for lançamento De jogo Eu vou fazer live No Youtube E na Twitch Beleza Ao mesmo tempo Pelo sistema de Restream Beleza E se acaso O O O site do Restream Tiver Tiver Zoado Igual aconteceu No No Vanguard Beleza É Eu vou Fazer somente No Youtube A primeira live Depois a segunda live Já vai ser tudo na Twitch Então Então Forzinha Semana que vem O BF Semana que Na verdade O BF Hoje é Semana que vem E Acho que não Edu O BF Acho que é sexta-feira Quinta ou sexta E ... E ... E pegar algum veículo O Forza vai liberar dia 8 a partir da meia-noite E o BF dia 12, às 6 da manhã Pra me jogar Ah mano, eu acho que eu vou finalizar esse personagem aqui Ixi 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 Liberi o ovo, enferrou Ah, eu fudei esses bichos Vou morrer Eu esqueci como que deita Muito tempo sem jogar Ah, mata logo o personagem Vai Se eu tivesse com o pelotão aqui Com o meu esquadrão Eu conseguiria vencer Mas sozinho não consegue não É, pelo menos eu acho que O formato Executava o DirectX Tá rodando melhor Que a Vulcan, viu Que o Vulcan só tava travando É, esses drones são Um saco Concordo Plenamente Opa, veículo Ouviu barulho de moto Ai, caramba Como que deita no chão Ah, consegui Recomendo escolher as armas que mais gostam É melhor, é melhor elas sempre Eu sempre ter granadas Entendi Então, eu gosto dessa arma aqui, velho Ai, carai Essas armas que eu tô usando aqui Eu ganhei Ela faz parte do pacote Gold, sabe É um kit Só essa arma grandona aqui Que eu Que eu Tenho ela É Que eu peguei no chão Mas essa sniper aqui Eu consegui no meu pacote Sem veículo Eu vou chegar nesse lugar nunca, velho Ela é hit kill Alguém é louco, velho Muito massa Pegar uma motinha Oxi, não vira, não? Ela é época Essas motos? Olha, as motos são elétricas Que da hora, velho Só que ela é ruim de curva, viu? Pessoal, como esse jogo aqui é enorme E eu tô pretendendo jogar ele bem Pra evoluir bastante Então, acho que eu vou jogar esse jogo Que tem umas 11 Eu vou jogar esse jogo até a hora normal, beleza? Que é até umas 11 e meia da manhã, beleza? De tarde, acho que eu vou jogar um BFzinho Ixi, Maria, deu ruim Vou morrer Não morrer, mas cai feio Ué, cadê a bolinha? Ah, tá ali Mano Eu preciso ir no mapa Ver onde tá essa Essa bolinha O ruim É que não tem como Ele não marca no GP Ei, caralho Desmarquei o negócio Droga Fica na intuição, velho Não é igual no Wildlands Que você consegue O mapa E lembrando, galera Que se acaso eu não jogar Nem um BF hoje De tarde De tarde Eu vou ver se eu consigo Jogar o Ghost Fallen Ou Fallen Ghost Eu não lembro muito bem o nome Do Do Wildlands, beleza? Eu vou deixar pra renderizar essa live aqui de madrugada É, acho que é bom eu Ela tá chegando já Caramba Sai Eu vou deixar Pelo carro Será que eu estou indo certo? Ah, esse aqui é bom de curva Não sei se eu voo, acho que vou reto aqui Não sei se eu voo, acho que vou reto aqui Onde será que é a entrada? Se eu voo estar aqui, né? Onde será que é a entrada? Se eu voo estar aqui, né? Ah, isso aqui Estou subindo aqui, eu acho Mano, estou indo certo, será? Quem é você? É do outro lado dessa montanha aqui, o lugar Eu acho que estou indo por aqui Eu acho que estou indo por aqui Eu acho que é o lugar, hein? A montanha aqui Essa... Essa ponte aqui é meio familiar Lembrando, galera, quem setou o meu jogo aqui no Ultra Esse vídeo não foi eu não, tá? Foi a própria placa de vídeo Não resolvi nem mexer Tomara que o meu personagem não comece a rodar igual o doido Tomara que o meu personagem não comece a rodar igual o doido A gente só está tentando sobreviver Se precisar diminuir o gráfico, eu diminuo Nem precisou não Nossa, eu lembro, cara, quando eu fazia live Somente com a placa de vídeo Sem a placa de captura Eu lembro como o personagem rodava igual o peão Se o Edu estiver indo, ele vai lembrar na época Rodar igual o peão, trabalha bastante Engraçado Ali, eu tenho que ir lá embaixo Peraí, galera O pessoal da praia conseguiu voltar? Ai, caramba, velho Quer dizer sobreviventes? Eu conheci algumas das pessoas no barco desde que eram bebês Vi os primeiros passos delas Fiz o meu melhor O seu melhor? A gente tinha que ter um navio Fuzileiros Agora só tem corpos poeando perto da praia E um grito Perdido com o vento Mads Esse grito Hoje é O que é? O que é? A minha filha? Só isso já é grande coisa É o complicado que eu perdi Mas não é o bastante Com as nossas chances Ainda não acabou Encontrei meu amigo, sargento Moore Hill Temos um plano para ir atrás do Jay Siskal Se a gente pegar ele E conseguir controlar os drones Espera, espera Acha que o Jay está por trás disso? Impossível Ele é um cara legal E o meu melhor amigo A Sentinel dominou a ilha Vem comigo Eu tenho evidências Olha, tenho problemas mais urgentes O meu povo tem que se preparar para a jornada Você vai ajudar? Tá bom Mas achar o Siskal é minha prioridade Onde tem que ir ali, ó Precisamos cuidar dos doentes Mas precisamos estar bem para isso Sigam os procedimentos de higiene Tá bom, Fox O que me disse? Tô dizendo O Jay Siskal não tá por trás disso Alguém de dentro Esse... Ele me mandou Um desses vídeos Do encarregado da Sentinel A coisa tá feia É que sua porra lá na Costa Sul Sem palavrão É sério? O Stone resolveu pegar no pé De quem fala palavrão? Pergunta pra ele Capitão Gibson Capitão Coleman Os dois soldados que eu queria ver Senhor Stone A Operação Cidadela É um grande sucesso Nenhuma comunicação chegando Ou saindo da ilha O perímetro de drones está ativo Enquanto a senhorita Puri Arrasta corações e mentes Vocês vão dar conta dos encrenqueiros Capitão Coleman Eu quero esses colonos sob controle Tem uma tecnologia de ponta Que eu gostaria de explorar Perfeito Capitão Gibson Cuida daquele terrorista Da explosão E daqueles exilados Sabemos que não sobraram muitos Mas estão na sua área Acabe Com os restantes Senhor As instalações de contenção Estão completas Mandei acabar com eles Não capturar Vocês não adoram estar no Pacífico Sul O jeito que a brisa do mar Carrega o cheiro de jasmin Me lembra da savana Vocês vão gostar daqui Se aparecer um ghost de um dos helicópteros Atirem para matar Claramente o Jace não está por trás disso Olha Mesmo se só a Sentinelle estiver envolvida Isso quer dizer que o seu amigo Perdeu o controle de Auroa Ele afundou o navio E ainda tenho que achar ele Ele é o único Que vai saber o que fazer Certo Dane-se Ele tem uma mansão nas montanhas Será que eu vou precisar de De anotar esse número? Acho que não pode correr Vou naquela bolinha amarela Ei, Nomad Descobri uma coisa Que você vai achar interessante E aí, beleza? Eu estou bem Mas escuta Tenho que te mostrar uma coisa Vem ver Está ali na mesa Reconhece ele? Sim O nome dele é Victor Coste Ele é um agente das antigas Eu acho que ele está aqui com a CIA Bom, se ele for uma fonte Talvez ele ajude a gente Pelo que eu fiquei sabendo Ele está em algum lugar Perto dos canais É uma boa começar a procurar por lá Vou passar lá e tentar descobrir alguma coisa Vai ser bastante útil Que bom que eu pude ajudar Mesmo estando ferrado assim Você já previa isso? Eu acho que é melhor ali maravilha Eu acho que é melhor ali saber Eu vou me soltar Não quero Missão 3, ordem acima Acho que não precisa fazer mais nada não, só ir lá para fora, eu acho Eu tô funcionando, eu vou pra isso, eu vou fazer um clássico Eu vou pra você, eu vou falar e não vai falar Mas eu vou falar e não vai falar Não sei porquê, mas eu não estou me sentindo à vontade de ouvir esse jogo, não. Como que dá para saber se já fiz a missão? Não sei porquê, mas eu não estou me sentindo à vontade de ouvir esse jogo. Não sei porquê, mas eu não estou me sentindo à vontade de ouvir esse jogo. Não sei porquê, mas eu não estou me sentindo à vontade de ouvir esse jogo. Eu não estou me sentindo à vontade de ouvir esse jogo. Eu sou uma nova organização. Stone é a prioridade maior. Vou enviar uma ficha atualizada com os alvos prioritários. As ordens vêm lá de cima, meu amigo. Mas com o Congresso e o Mundo de Olho em nós, não podemos mandar apoio. Entendido, senhor. Não vou desapontar. Contamos com você, Nomad. Boa sorte. Missão concluída, mas eu nem fiz a missão. Ou fiz? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Nômade, como você está? Com saudade do conforto de casa. Para isso, tudo bem. Não se deixe levar pelo conforto. Viu? Tenho me ocupado bastante com umas coisas pessoais. Por isso, pensei em pedir um favor para você. Claro. Manda aí. Andam falando por aí que acharam umas placas de identificação velhas ao oeste do Porto Howard. Um cara disse que achou em um esqueleto na floresta, perto de um carro bombardeado. Ele não quis mexer nas outras coisas por respeito. A questão é... Estou achando que essas coisas eram de um amigo meu da Guerra Fria. Cal era um bom soldado e amigo. Salvou a minha vida várias vezes. O chato foi que perdemos contato depois de uns anos e... Eu só queria saber o que aconteceu. Ah, entendi. Nós dois já enterramos bons amigos. Vou dar uma olhada. Sugiro fazer uma busca ao norte da Lagoa Groves. Não deve estar difícil de achar. É perto de Gordon's Law, na província Sinking Country. Estou dentro. Vamos filmar. Eu aceito a missão? Eu aceito a missão? É, para me acostumar com esse minuto vai ser difícil, hein? Não! Quem está te mandando? Sempre com boas novas A imprensa não liga muito pra eles Oxê, mas eu nem fiz a missão e já tá concluída Aperta o tab para ver as missões ativas Ah, se localize Samuel Entendi Tem que localizar no mapa Essa é a missão que eu já fiz, né? Tá bem confuso a interface Tá bem confuso nisso Eu não sei nem o que eu tô fazendo direito Demorei pra melhorizar também Complicado A coisa seguinte Eu vou sair da base aqui E vou tentar fazer a missão Fora dessa base aqui Edu, como que dá pra saber Quando você fez a missão ou não? A missão ficar branca? Que cor fica? No Wildlands A missão fica branca pra quem já fez a missão A missão fica branca pra quem já fez a missão E aí o analista tem isso aqui ó ó E aí E aí e olha só que tá laranja tá tá amarelo esse aqui tá laranjado mas aqui para o que E aí E aí E aí Entendi E aí E aí E aí E aí tá marcado a missão né e ó tá aí na tela mas eu não consigo ver no mapa velho E aí Cadê aquela bolinha no mapa? Não lembro se é a dificuldade que torna mais difícil. Estou quase pegando outro personagem para poder fazer as missões. Acho que vou ficar com isso aqui mesmo. Está difícil demais para poder pegar as missões. Vou ver a dificuldade, porque está difícil demais. Acho que é a opção, né? Já vai mudar. Acho que já vai mudar. Nossa, isso aí aparece... Vila raça é complicado. Onde está a dificuldade, Duzão? Para poder ver isso aí. Dificuldade tática. Muda lá. Dificuldade tática. Onde está? Aqui. Está no veterano também, né? Vou colocar aqui no modo normal. Ah, velho. Como eu sou nuvem nesse jogo, eu vou deixar no modo fácil. depois... Depois eu... Não, normal, né? No passo é muito fácil. Aí também não... Onde está? A maneira? Não, é? Não, não. Não, não. Não, não. Mesmo assim, cadê a bolinha amarela? Sai caramba, posso localizar o mapa, província que ele pede, velho que tá osso pra poder jogar aqui velho, ó ele tá aqui ó, clique aí, ele tá marcado. Residência Long Valley Pelo menos a bolinha amarela devia marcar, né, nessa porcaria. O vídeo de vegetal tá me estressando com isso. O vídeo de vegetal tá me estressando com isso. Cadê a marcação, velho? Eu vou diminuir a dificuldade tática no máximo, velho. Pra ver se muda alguma coisa. Não, não muda nada do... Não, não muda nada do... Não, não muda nada do... Eu quero ver um mapa, velho. É... 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 Eu acho que eu acertei. Será? Vai estar um B. Vou puxar o zoom atrás do mouse. Puxei no mapa para ver o nome da região. Long Valley, tem que achar Long Valley. O que? Aqui achei então. Então, nessa região aqui. 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 A missão ao sul, onde vai estar o mar de cima e o peixão. O sul, o sul é pra cá O sul da montanha Nossa, que negócio esquisito Pra jogar Aqui, olha Valei aqui A próxima vacação que tu fez Aqui Suede montanha Ah, é aqui? Vamos pra lá Dudu, valeu velho por estar me ajudando É que você não descobriu os lugares de mapa ainda, entendi Isso é verdade Bom, o lugar é aqui Complicado que no início apareceu as bolinhas amarelas Só pra poder ir Não sei porque que do nada parou de aparecer as missões É, nessa cidadezinha, entendi E aí Tchau, tchau. Mano. Olha a qualidade desse gelo, Zéi. Concluiu a missão? Tchau. Eu jogo aqui no ultra ou no muito alto é nem uma bosta. Eu vou deixando muito alto. Eu acho que é mais jogável. Tchau. 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 Eita no chão, carai! Aonde está esse personagem para poder conversar? Não, não quero trocar essa arma, não! Não, 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 não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Pode ser vazar agora. Perdi o portal M? Onde eu vou apertar o M agora? Portal B. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãos, informações! Não sei se lá E aí e aí e aí e aí e aí O que eu devo saber sobre isso? Eu só sei isso que eu te falei, eu não sei mais nada. Confira as informações da página GSC e eu paro de desbloquear mais conteúdo. M consultar. Mas eu consultar, eu vou aonde? Eu vou te falar. 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 Ah, eu tenho que deixar apertado. Não apertar e soltar. Entendi. É justo, digaque, de ação. Entendi. Não. 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 . 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 eu já fiz ou não fiz essa missão aqui, foi a zona de teste em Fengbud, fica na região sudoeste da província de Fengbud, aqui fica na região sudo, na região o que, evasão fechada da casa falsa Achei, é aqui Aos poucos eu estou começando a aprender, aos poucos Aqui sim, olha a textura Na compensação a textura do gráfico do chão é surreal Vai falar para você hein, o pessoal que está assistindo, jogar sozinho é foda Se alguém tiver o jogo pelo Ubisoft aí, quiser jogar comigo Eu agradeço Dezembrão, ilusão, tamo junto Cara, tem um vinho aqui, estou vendo quase Eu tenho que descer, morrer abaixo para poder, eu acho que vou pegar aqui Sim, fica aqui preto você que ceca ali Um dado, um dado, um dado, um dado, um ea Um dado, um dado, um dado, um dado Para o pessoal, um dado, um dado, um dado, dois Essa DMR chove O que você quer? Eu queria um veículo Não vou voltar para aquela bagunça Voltado! Busquem abrigo Voltado! Não! Vai chamar parceiro Que absurdo Esse aqui já é o motor Já Esse aqui já é o motor E 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 Olha, sabe o que é legal? Vou pegar aquela pistola Olha os computadores que eu tenho que pegar Os computadores podem ter mantido o rastro de pinça Vamos ver se as as Vou dar um jeito de subir lá em cima sim Vou precisar matar o vinho Ai deu ruim, deu muito ruim A bala está comendo solta por aqui Entendido, a gente está pronto O Jason Skelet ativou o drone nessa área? Essa coisa deve ter um carro Pega logo E aí? Não posso Aqui Busquem, busquem abrigo Atenção 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 Não, chifre do cabelo! Eu acho que eu vou ter que subir lá em cima Olha, é uma escada Eu acho que eu vou ter que subir lá em cima Eu acho que eu vou ter que subir lá em cima Beleza Agora eu descer e correr, né? Agora é só ir combinar com o rio que a gente vai fazer Eu acho que eu vou ter que subir lá em cima Vamos pôr de engenheiro, então ferrou Deixa eu pegar o veículo Pega o veículo Temos contato, indivíduos! Aí, quero estirar, segura essa! Tem a arma! Soldado, ação de forças, inimigas aqui! Atira neles! Vamos lá! Então, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 VOCÊ É SO UM MONTE DE BOSTA SEM VALOR Ei, ei... Calma Calma Vaugan Me dá sua arma Na boa Walker O que é que você fez? Ele tava rendido! Agora tá mesmo. E se a gente não matasse esse cretino, o vilarejo todo viria atrás da gente. É... Victor... Victor, salve, salve! Obrigado por seguir o canal, beleza? Eu tô ligado que você não depôs. O manteve longe das grades. Não devia ter ficado. Falou, Victor! Tamo junto! A gente não estaria nessa merda agora. Não. Ai! Você fez bem. Ai! Fala pros meus soldados em quem ele atirou. Galera, tomem água, viu? Alguma coisa sobre o Skell? Isso tava num laboratório. O laboratório subterrâneo ainda deve estar intacto. Vamos verificar. Sei lá. Quero fazer reconhecimento nos homens do Walker. Vê o que ele quer. Se ver algum rosto conhecido, não vai achando que é amigo. Você também. A gente se encontra aqui. Qual é a próxima missão? Qual é a próxima missão? A gente se encontra aqui. É... Fica perto... Fica na... Parte norte da... Província de Infinity. Vamos lá. provícia provícia de infinit bom vou deduzir que é esse aqui infinit, né é o norte norte é pra cá vou ver se de infinit colégio de é de onde está isso meu Deus do céu é o que é isso? quando eu acho que eu consigo saber onde está as coisas, eu acabo me perdendo o jogo não ajuda eu a conseguir onde fica os... onde fica as bolinhas aí? eu não sei é o que é isso? bom, infinit é aqui, ó é o que é isso? eu vou selecionar essa opção aqui porque... acho que é mais perto do que... que é isso? um veículo o 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 acho que ir pelo mato é mais fácil na verdade é mais difícil mas eu digo mais difícil tipo de de andar mas é mais fácil de você não o 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 porque que não aparece velho no mapa bolinha amarela para poder seguir o 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 não tem como interagir com ele o 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 acho que o lugar deve ser aqui ó o entrar sem ser o 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 Tchau, tchau. E aí, beleza? Se quiser continuar vivo, você vai me falar como é que entra no laboratório do Skel. Eu já te contei tudo. Não me mata, por favor. É, a entrada está marcada no mapa tático. Finalmente, tinha uma marcação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Não! Você! Fumaça negra! Fumaça! Ah, não posso! Está todo bom! Morra, puxão! Toma! Vai lá! Falei uma mira! Mandei um foco, gente! Toma fogo, filho da puta! Fumaça negra! Que é o cara que... Como que do nada brotou o personagem ali? Que não tinha entrado ninguém ali, velho. Como? O personagem brota agora Já demora pra poder carregar Aquelas armas pesadas Diga, arma leve né Ah Ah, tá, a porta tá aqui ó Ah, agora eu entendi Por que vim com o personagem aqui velho Tô com você, mano Tô com o personagem Tô com o personagem A pessoa se o drone do nada vive ali Ele liga ali do nada Aí eu tô ferrado Aqui é o lugar mais aberto Toma cuidado, Julio Porque esses já são os Wolfs já Vamos lá Aqui não tem nada Beleza Acho que vai rolar Eu sei que você é confiável Mas eu não confio Mas quem tá te perseguindo Quer me matar Que tal a gente se ajudar O Fox tá trabalhando com a Ana Puri A mulher que assumiu como CEO E tá trabalhando com esses animais Não Não Ele tá numa caverna como é de churros Caverna Quer saber? É mais legal do que parece Vou pegar tudo Bora Vamos lá Acelera A culpa é minha Tudo isso Eu posso consertar Sim A resposta tá nos drones Operação Cidadela A Cidadela tá mantendo o povo aqui Mas com isso libertamos a Auroa Me diz E o que o Walker tem a ver com tudo isso? O Walker era o conselheiro militar Ele liderou a conquista de Auroa Ele queria os drones Eu pensava que ele era um amigo É Eu também Quase caiu uma lágrima no meu olho Vai, vai, vai Porra essa Walker Josiah Que bom te ver, Nomad Que bom que ainda não bateu as botas Não graças às suas tentativas Você tem que entender que não é pessoal Ele tem um motivo pra estar aqui E faz sentido Josiah, deixa de ser burro Esse cara é um traidor Ele é um revolucionário O nosso plano é fazer o mundo melhor Você matou meus soldados Matou o Weaver Decidimos Nos tornar os guerreiros que deveríamos ser Os seus mestres não Acreditam em nada Vamos te fazer uma proposta, Nomad Entregue o Jace Junte-se a mim Você Você vai me entregar? Não Nomad sendo Nomad Sempre fazendo o certo Esse vidro é blindado Não, nem a pau Vamos embora daqui É a nossa saída A gente expele gases tóxicos por isso Podemos morrer aí A gente morre se ficar Vamos Agora continue atirando Vamos personagem Vamos personagem Ah, deu merda Deu bom Deu merda Ah Caramba Nada disso faz sentido Eu conheço o José Ele é um dos bons Eles iam me matar Tô aqui pensando Por que que eu não faço isso O quê? Eles Eles dominaram a ilha, certo? Roubaram a minha empresa É? Então por que que afundou aquele naveio? Me falaram que uns tripulantes morreram Você esconde atrás das armas Eu fiz isso Mataram civis desarmados por acidente Tentei fechar tudo Eles estavam dominando a ilha Afundaram o cachorro Já vi do que esses drones são capazes Uns colonos e funcionários da Skeltec Tavam tentando sair da ilha de barco Não O que O que aconteceu? Foi bem feio O Fox e a Harmony conseguiram escapar Isso não era o que eu queria Aonde você tá me levando? Era o homem É a caverna onde um monte de colonos estão em tocar O Fox tá lá também Preciso de um veículo Nossa De um veículo Não de uma De um comboio Se tiver um tempo jogando Mais uma manutenção Sem problema Monta logo o personagem Monta logo o personagem Sobre ataque inimigo Sobre ataque inimigo Muita logo o personagem Sobre ataque inimigo Sobre 과 ataque inimigo Sobre ataque inimigo E see brote ata Ótimo Então Vamos agotar Informar Alfa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vim aqui Vim aqui Deixa eu pegar essa estrada de terra aqui Vim aqui E aí Faz... Vamos lá. O carro parou de funcionar do nada. Ah, missãozinha. Perdi a missão. Eu não bati por querer ali. O carro parou de funcionar. Sorte que o jogo é bugado. Entra logo, carai. É isso aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?